Se você achava estranho a Dora Aventureira ficar pedindo pra você repetir palavras e ficar conversando com você pela TV... Imagina só um desenho onde era você que tinha que desenhar na tela o seu próprio desenho. Pois é, essa era a proposta do Inkedink, o primeiro programa interativo criado pra televisão e que foi exibido lá nos Estados Unidos no ano de 1953, onde a ideia era que os pais comprassem kits contendo folhas de plástico transparente e giz de cera para que as crianças colocassem os plásticos na tela e então desenhassem em cima deles. Deixa eu dar um exemplo. Nesse episódio aqui, o apresentador pediu pras crianças desenharem um carro na tela e na sequência foi mostrada uma animação de ruas e paisagens pra simular o movimento desse carro. Mas só como vocês já devem imaginar, a ideia não deu muito certo. Isso porque várias crianças acabaram desenhando na tela sem o plástico de proteção.